E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Firefox, sendo o jogo Lego Batman The Video Game. E dessa vez vamos seguir a missão com o Batwing. Já terminamos as duas histórias do Batbolt e do Batmóvel. E agora vamos para o Batwing. Episódio 3, Retorno de Coringa. E vamos aqui para a primeira. Joga Ramos Toff! 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 Beleza, a missão aqui se não me engano é pegar o chapeleiro E vamos detonar Tem esses carinhas aqui que ficam dando tiras, são bem chatos Estamos aí Possivelmente para pegar alguma roupinha Boa Mais uma roupinha do Robin É o famoso aspirador São 25 peças Não, essas não são Faltam 3 peças Não é possível Vamos lá Agora vai Temos aqui um aspirador de ácido Temos aqui um aspirador de ácido E aí vamos cair dentro Temos aqui uma máquina Não diz exatamente o que é Vamos subir usando o arpel Mais uma roupinha do batman Outra de planador Vamos montar aqui, consertando os efeitos Essa corda para o Robin passar Bora, Robin Então vou, Robin, cara Robin morreu? Ah, qual é a Robin? Por favor Você poderia me acompanhar aqui? Brincadeira As vezes o problema do jogo É que os caras não seguem você E você perde um tempo muito valioso Voltando tudo de novo O Batman Ele não sobe Ele não pula O Robin está preso aqui ainda Isso faz perder um tempo muito grande Eu preciso dos dois pendurados ali E o Batman Não aparece desse lado Ele está preso Não aparece desse lado ainda Vem cá, vocês dois Isso Talvez a maior dificuldade seja essa Pronto Acho que a única crítica ali do jogo Seja essa Os comandos Do NPC Não são tão Funcionais Se tivesse duas pessoas Vou jogar esse bloco No dia que seja isso Aqui eu uso o planador Aqui eu uso o planador O ideal é você empurrar para o outro lado Né, Batman? Isso Boa E o Robin está segurando todo mundo aqui Boa Eu acho que isso aqui é para o Robin, né? Tenho quase certeza São 25 peças São 25 peças 10 Faltam 11 peças Perfeito Perfeito E vamos Botar aqui nesse compartimento Vamos botar aqui nesse compartimento Oh Vamos pegarchau Vamos pegar isso aqui E é para cá que eu tenho que ir Vamos fazer a limpeza Total Primeira engrenagem é montada Segunda engrenagem é montada Vamos partir para cima Vamos lá Mais uma vez O caminho aqui é por cima Tem que dar a volta até por aqui O caminho é do Batman Vou apurar todas essas peças para cá Vai, vai tentando aí Agora sim Vamos progredir E aqui Fizemos uma empilhadeira E aí E aí E aí E aí Temos aqui uma escada Então O motivo da empilhadeira É apenas para destruir essa caixa Aqui em cima Vamos lá E aí 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 O Robin ficou preso O Robin ficou preso lá E aí Então isso que me atrasa no jogo Esse é o problema E aí Os bonequinhos não me acompanham Ó Tá aqui ó Parado E o batman fez besteira Não tem nem ideia do que fazer com o Robin Obrigado Obrigado Pronto Agora o Robin pode passar E o trator também Porque é ele que vai destruir isso tudo É um vai e volta absurdo Obrigado Puxa aí, é difícil Tá ruim de subir ali Nossa Vamos lá Troquei na hora Brincadeira, o cara só deu só um Tchau Regação Aproveita e venta bem, Robin Vamos embora Simbora Simbora O Robin O Robin não saiu daquela ponte ainda Pelo amor de Deus Vai aposentar de novo aquele carrinho Não acredito, tem que usar a escavadeira de novo Nossa, é um vai e volta muito absurdo Vamos lá a escavadeira O vídeo está demorando por causa disso Tem que usar a escavadeira para tudo O Robin já era Todo mundo já era Todo mundo já era Foi esmagado pelo elevador Não, que isso Qualquer coisa o elevador detona a gente Isso está meio que errado Vamos embora os seus campestes Tamo aí Deixa eu descobrir O Robin ainda não subiu Meu Deus Vamos Tem que ficar babado dos dois bonequinhos Por favor Tá rendendo aqui essa fase Sempre falta um Vamos pegar a armadura imantada Isso aqui é com o Batman, mas não tem jeito Acabar com vocês todos, montar a ponte para o Robin passar Se eu adivinhar, Robin ficou preso na ponte de novo Brincadeira Vamos lá Brincadeira Tá chato Brincadeira Ao invés do jogo dá umas palhas no pulo que realmente são complicadas Eu tenho que ser os dois Brincadeira Brincadeira Um dia Brincadeira Aqueles são os dois Brincadeira Ah, entendi. Não é aqui, é o outro lado. O Batman bugou aqui. O processo é basicamente simples. E quando ele prende um, manda o outro bater nele. Ele vai fugir para o outro lado. E vamos subir aqui no elevador. Cadê o Batman? Está pensando na amostra da bezerra, Batman? Vamos lá. Vamos lá. Boa. Então é isso aí, amigo. O próximo vídeo continua mais com o Batman LEGO The Video Game. Muito obrigado a quem está acompanhando. E até mais. Tchau. 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 Tchau.